Banda Explosão do Som Banda Explosão do Som Banda Explosão do Som Baby, baby, nada Apaga você da minha memória Explosão do Som Se você for embora, vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra exercer Todos os momentos são dos nossos sonhos Baby, não me dá Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo de provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Oh, baby, baby, nada Me faz o que sei da nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tem que ser e eu não quis ouvir A verdade é que me iludir Só pensava em ficar do teu lado Você se lembra Despechando os olhos para não chorar Você já sabia nem teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado Eu sei Oh, baby, baby, nada Me faz o que sei da nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Oh, baby, baby, nada Me faz o que sei da nossa história Oh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória E essa é pra quem tá apaixonado E essa é pra quem tá apaixonado Resposendo o som ao vivo Como você fica comigo O teu jeito de ser me pegou Se lutar sem querer Quero você Mas deixa comigo Dá o teu coração Te devolvo em toda paixão Já provei da maçã E é você quem eu quero Tudo bem, sou tua fã Eu confesso, te espero amanhã Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Como você Liga comigo O teu coração Te devolvo em toda paixão Com você Com você Minhas cartas Estão todas na mesa Eu não posso Não quero Não quero nenhuma surpresa Não quero nenhuma surpresa Pra nós O nosso amor é lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor é lindo Eu sempre sou Tão lindo Nada pode ser mais lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor O nosso amor é lindo Eu sempre sou Tão lindo Tão lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor O nosso amor Tão lindo Tão lindo Tão lindo Se liga no palco Tudo que eu não queria ser Fiz o que eu não pensei Desde você E muitos de mim Foi Por mais que eu deixe esconder Alguém que não se precisa ter Perdi você E mais Do que posso imaginar Quando joguei Eu arrisquei E não havia pra jogar Sei que eu joguei Agora sei E por causa desse meu Eu paguei e fiquei só Foi Ontem de hoje Já não sou Você não muda O que passou Desde você O povo Me perdoa se puder Quando joguei Quando joguei Eu arrisquei Do que não havia pra jogar Sem que eu errei Agora sei E por causa desse meu Eu paguei e fiquei só Explosão Explosão do sol Ao vivo Perdi você Perdi você Perdi você Eu paguei Eu paguei Quando joguei Eu paguei O que não O que não havia pra jogar Sem que eu errei Agora sei E por causa desse meu E por causa desse engano Eu paguei e fiquei só Boa noite Boa noite galera de Lapa Prazerzão enorme Explosão do sol está aqui Essa noite hein Sol alegria Explosão do sol Ao vivo O que não havia pra jogar O que não havia pra jogar O que não havia pra jogar Eu saio Eu saio Eu saio E pelo O cheiro Feito um amor Que queima Mas me ameaça sedução Como uma delusão Você me mantém E as coisas que você me diz Que levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Como uma ilusão Você me mantém E as coisas que você me diz Que levam além Tão perto das vendas Tão longe do fim A fim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder A música na sombra O ritmo do ar O animal que ronda No belo luar Tão perto das vendas Tão longe do fim E a fim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Uma deusão Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim A fim de dividir Do fundo do prazer O amor e o poder Uma deusão Banda Explosão do Sol O teu olhar Me enfeitiçou Lindos momentos Passamos amor Você desprediçou Agora é tarde Já não dá mais Hoje sou eu que não quero Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor E essa é a banda Explosão do Sol Ao vivo O teu olhar Só Magoou Teu coração Que me fez sofrer Agora tem que entender Que esse nosso amor Não dá mais Não adianta existir Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Já te esqueci Não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor Não insista mais Por favor Eu não vivo sem você Meu amor, não insisto mais Por favor Já te esqueci, não quero mais entender Eu preciso de você Não quero mais entender Eu não vivo sem você Meu amor, não insisto mais Por favor Isso, senhor Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Sobre eu Banda Explosão do Som Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Que coisa pretanto assim Coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Beijo no meu coração o seu lugar Que pena o meu coração não é mais teu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava aqui Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E bem sobre tanto assim O coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Beijo no meu coração o seu lugar Ah, ah, ah Que pena o meu coração não é mais teu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava aqui Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Pra tirar você de vez do coração Sei que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Explosão do som Não dá 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 Mas vêem Essa paixão A minha vida Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro, mas não posso te esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Já escrito em meu olhar Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá, não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Me ver sem você não dá Mas mentir não adianta Eu só penso em você É duro, mas não posso te esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver, não é verdade Só escrito em meu olhar Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você não dá Ela é a sua Arrasta lá, meu irmão Se vai Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Viver sem você Onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ouvidos pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Então chegou ao fim Banga, explosão do som Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Quero ser feliz Liga ouvidos pra saber como eu estou Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor que já foi teu Liga pra mim Menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Não chegou ao fim Não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Não dá pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Não chegou ao fim Se o mar se vai cadente O céu pulsar Eu na chama no fogo Me acendei Vou fazer o pedido E te chamar No começo do som Vai acontecer Quando os dedos toquearem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas virão Brinhar com o céu Testemunhas do amor Eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando Depois da explosão Quando o sol se prepara pra fazer Sonhos de amor As lua As lua sabem Onde eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe A lua sabe Que o meu coração tem Se você é real Porque você não vem Sonhos de amor PANZA Explosão do sol PANZA Explosão do sol Se não se lembra Peguei em Jesus Eu na chama No fogo Me acendei Vou fazer o pedido E te chamar No começo do som Quando os dedos toquearem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas girando em arros Será que se conhece o amor Eu e vocês As batidas do nosso coração Passa ao mundo depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonhos de amor E a lua que diz Nas noites sabem Onde te esperei O que eu vou contar em quem A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real O que você não tem Sonhos de amor 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 Sonho de amor E essa vai pra você e toda a galera que tem presença Explosão do som Alô, Everardo, aquele abraço Essa galera do estádio Abração, ei Explosão do som Ô, mercadoria Se amar por um beijo Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz Com amor eu não sou aberto Muito perto de um certo Esperando alguém cair Se fere e iludir Seu amor é desse jeito Anoso, safado e gostoso Mas O amor é um prato quente Acaente e bombente Mas a gente se sente Repete, engolir Seu amor é jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer nunca mais Explosão do som O amor é um prato quente E 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 o amor é um prato quente É um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Tota mulher com a saudice de carinho O namoro é verdade, é difícil hesitar O cabra bom pra mostrar que é muito mágico Pede logo em Pará, se começa a caquear O Jorge Cuco já aumenta o tesão Ela arrasa o coração e faz o homem doidar Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher perto do lar, se o pecado está no ar Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher perto do lar, se o pecado está no ar O caminhão popozuda é fale pro papai ver Você balança embaixo, eu fico atrás de você Feitar minha popozuda não faz desse jeito não Não sou colher de pedreiro pra me acabar na mão Feitar minha popozuda é fale pro papai ver Você balança embaixo, eu fico atrás de você Feitar minha popozuda não faz desse jeito não Não sou colher de pedreiro pra me acabar na mão Explosão do som do planeirão A coxa do filho Tá ficando gostoso demais Alô meu irmão, alô meu irmão, alô meu irmão Aquele abraço Outra mulher, nossa missa de carinho O namoro, a papadinho É difícil hesitar O cabra bom pra mostrar que é muito mágico Pede logo o embaraço e começa a caquear Seu short fruto já vê o tesão Ela arrasa o coração e faz o homem doidado Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher perto do lar, se o pecado está no ar Sua blusinha e o bumbum arrebitado A mulher perto do lar, se o pecado está no ar Vem cá minha popozuda, rebola e pro papai ver Você balança embaixo e eu fico atrás de você Vem cá minha popozuda, não faz desse jeito não Não sou mulher de pedreiro pra me acabar na mão Vem cá minha popozuda, rebola e pro papai ver Eu se balança embaixo e eu fico atrás de você Vem cá minha popozuda, não faz desse jeito não Não sou mulher de pedreiro pra me acabar na mão Puxa o pole, neném, tá gostoso mas Explosão é um som pra você, celular, pra todo o Brasil, ao vivo Eu sei que veio dançar, um bairro bem animado Desde que amanhece o dia, no interior do estado E a gauchada se saltar, o randeirão bem lagar A carta da roda no meio, com o velho bem assanhado Sai maneiro, o velho é assanhado, é lindo de ver, o velho é assanhado Sai maneiro, é melhor assanhado, quero ver se tu é Bem marcha no pé do randeirão largado E o baila correndo trouxa, e a gaita de um brasileiro O gaiteiro assim me riscou, e o fantango bailava primeiro Nunca vi um fonego assanhado, nós podemos saltar o brinqueiro É a gaita de um randeirão, ela vê se ela volta pro meio Sai maneiro, o velho é assanhado, é lindo de ver, o velho é assanhado Sai maneiro, quero ver se tu é Bem marcha no pé do randeirão largado Um baila correndo trouxa, e a gaita de um brasileiro O gaiteiro assim me riscou, e o fantango bailava primeiro Nunca vi um fonego assanhado, não podemos parar o brinqueiro É a gaita de um randeirão, ela vê se ela volta pro meio Sai maneiro, o velho é assanhado, é lindo de ver, o velho é assanhado Sai maneiro, o velho é assanhado, quero ver se tu é Bem marcha no pé do randeirão largado Tá gostoso demais Tá achando o mercado preto, só que leve Arrocha vai colir Cantando a mensagem, lá da minha gente Já sinto alegria, o meu corpo sente Dá pra me consumir, lá do meu rincão O meu Jesus, dá a nossa questão A gaita de desce, tô com minha cordeona Sou paranaense, o meu riorão Eu sou da Uxula, do sul da nação Eu sou da Uxula, do sul da nação Sou do sul moderno, criado na fronteira Eu sinto alegria, construí carreira Dança de costume, lá pro vencedor Só não sei perder, carreira de amor É catarinense, ou com minha cordeona Sou paranaense, o meu riorão Eu que sou gaúcho, lá do sul da nação Eu que sou gaúcho, lá do sul da nação Ele te provou que a brava você aqui é melhor que eu Ele te provou que a brava você aqui é melhor que eu Jogador do chame que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ele não ele não posso decifrar Seu jogo de amor Também sei gostar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz eu me ver Que o seu branco é amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Explosão do som do foneirão Um abraço também, pessoal Lá do Bucano curtindo a explosão do som Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz eu me ver Que o seu branco é amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu E esse também é um sucesso Da banda, explosão do som Ao vivo Sim, pra falar de amor É só pensar em você Que me cobriu de alegria e prazer E o brilho dos seus olhos Como brincava ali Tudo acabou e eu não te esqueci Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu até esqueci de viver Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu ainda espero você E agora esse nosso amor Ficou sem razão O melhor de mim você levou Eu sei, você nem ligou Pois só eu sofri Tudo acabou e eu não te esqueci Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu até esqueci de viver Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu ainda espero você Banda, explosão do som A explosão do forró Sim, pra falar de amor É só pensar em você Que me cobriu de alegria e prazer E o brilho dos seus olhos O amor brincava ali Tudo acabou e eu não te esqueci Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu até esqueci de viver Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu ainda espero você E agora esse nosso amor Ficou sem razão O melhor de mim você levou Eu sei, você nem ligou Pois só eu sofri Tudo acabou e eu não te esqueci Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu até esqueci de viver Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu ainda espero você Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu até esqueci de viver Eu até esqueci de viver Foi por te querer Toda vida e com tanta força Eu ainda espero vocês Atenção policiais Sempre quando você precisar De um bom amigo pra chorar É só chamar pelo teu nome Se você quiser Eu já lhe dei meu celular É só chamar pelo teu nome É só chamar pelo teu nome Se você quiser Se você quiser Se você quiser Desabafar Eu já lhe dei meu celular Eu já lhe dei meu celular Mas vou chamar pelo teu nome Eu já lhe dei meu celular 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 Eu só chamar pelo teu celular Eu já lhe dei meu celular Eu já lhe dei meu celular É só chamar pelo teu nome severe Se você quiser Você não foi minha mulher, mas não deixou de ser ferida Lente pra falar do meu cabelo, da alegria e da dor Pra me contar da sua vida Sempre quando você precisar de um outro amigo pra chorar É só chamar pelo meu nome Se você quiser desabafar, eu já lhe dei meu celular É só chamar pelo meu nome Lente sempre que você quiser Você já foi minha mulher, mas não deixou de ser ferida Lente pra falar do meu cabelo, da alegria e da dor Pra me contar da sua vida Lente sempre que você quiser Você já foi minha mulher, mas não deixou de ser ferida Lente pra falar do meu cabelo, da alegria e da dor Pra me contar da sua vida E daqui a pouquinho, eles gozando o som E Luiz Pereira, do seu apontemão Lente pra falar do meu cabelo, da alegria e da dor Eu queria saber do meu cabelo, da alegria e da dor Eu queria saber do que faço pra agradar o mundo Se preciso da burra e ponta de faca ou não Se devo parar com meus passos na beira do abismo Para ter um saco na praça e que era tão bom Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Eu pensei que era a vida enganada nos braços de alguém Sabe que pensa que um dia eu pulei a janela E andei apensado pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém A vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado, pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus Só que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala, coitado Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Alô Maurinho Vai que a tua, campeão Ô Maurinho E essa galera é da UFIT Que diz Que toda a turma da Ramaz Inclusive é nosso amigo Paulinho Se me vejo parado, pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tem a voz de Deus Pra que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala, coitado Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Alô galera de Fortaleza Alô Marcelo Alô Marcelo Alô galera massa Que fazem toda a ragaz aí em Fortaleza Ô Maurinho Simba O homem gosta de mulher que tem o corpo quente E gosta de dançar a padação do vento Que é pra deixar bem todo esse seu coração Namora rebola e me manda beijo E deixa o corpo todo cheio de desejo E enche a cabeça cheia de paixão Dá logo uma rodada de lhe agarrar Dá logo uma rodada de lhe abraçar Ela sabe bem que essa tentação Se acaba a vida é rap com qualquer paixão Dá logo uma rodada de fazer amor E de sentir bem perto todo o seu valor Ela sabe bem que essa tentação Se acaba a vida é rap com qualquer paixão Vamos lá É ao vivo pra você o melhor O sócio Explosando o som Se andou lá Será Pra todo o Brasil O homem gosta de mulher que tem o corpo quente E gosta de dançar a padação do vento Que é pra deixar bem todo esse seu coração Namora rebola e me manda beijo E deixa o corpo todo cheio de desejo E enche a cabeça cheia de paixão Dá logo uma rodada de lhe agarrar Dá logo uma rodada de lhe abraçar E ela sabe bem que essa tentação Se acaba a vida é rap com qualquer paixão Dá logo uma rodada de lhe abraçar E de sentir bem perto todo o seu valor E ela sabe bem que essa tentação Se acaba a vida é rap com qualquer paixão Vamos lá Essa é a moranha Isso é o avião Ô Cléia, você ainda me mata um dia Simó Paraná, meu filho Simó É mais um sucesso pra você Ela chegou de mocinho Me chamando de boninho Nunca querendo Sozinho, tão carento Se carinho, meu cabelo correndo Eu que vivi sem talerta Esqueci a porta aberta Sem licença, ela entrou Não precisou de feriça Ficou somente a malícia E o meu coração de amor E aí Não precisou de feriça Ficou somente a malícia E o meu coração de amor Ela veio me chamando de amor Ela veio me trazer a fantasia de viver De viver, de me guardar Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumir Foi fiel e carcerado E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo na saudade Foi amor por uma noite Foi pegado, foi açoite Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite Foi pegado, foi açoite Foi mentira, foi verdade Ela chegou de mansinho Me chamando de beijinho Como quem não quer querendo Eu estava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei de vir correndo Eu que vivi sem balança Esqueci a porta aberta Sem licença ela entrou Não precisou de feriça Ficou somente a malícia E o meu coração de amor E aí Não precisou de feriça Ficou somente a malícia E o meu coração de amor Ela veio me trazer a fantasia de viver De querer, de me guardar Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumir Foi fiel e encarcerado Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumir E foi fiel, me encarcerado E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo na saudade Foi amor por uma noite Foi pegado, foi açoite Foi mentira, foi verdade Mas com o lino Foi amor por uma noite Foi pegado, foi açoite Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite O pinçadinho boa Que saudade Esse é o sucesso em todo o Brasil Simas, explosão só pra você Ao vivo, vai, vai, vai Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não esquece O tempo passa, o tempo passa Mas o peito, o amor perece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito O tipo que quando se tem não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer o que é ter Um amor de verdade E um amor assim é pra sempre É pra eternidade Quero ouvir! 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 Porque ela é tudo na minha vida Quem ama não esquece quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite É o maior e mais forte que existe Eu vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo na minha vida Lula e espera Explosando o som fazendo pra você O velhado de chate É o vivo pra todo mundo Vamos lá nação forrozeira Fica bonito E é sucesso em todo o Brasil Você cursa aqui Explosando o som Ao vivo Escrevi seu nome na areia Sangue que corre e nem sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Tão pouco será que esse valor Que eu ainda quero ser Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor pena E luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado Se eu falar de amor Se eu pronto o sentimento Seja ele qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Que bate Por passo das abomba De paixão Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Ei, pra sudorvi Pra cego ver que esse choque Faz milagre acontecer Puxa o fora, lhe lhe Eu escrevi seu nome na areia Sangue que corre e nem sai da tua veia Veja só, você é a única que não me dá valor Então quanto será que é esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Fiz a melhor pena de luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí, eu sou forró tocando e muita gente, aê Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Seu plano de sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração que pede no compasso das abombas de paixão Ei, mas sudo ouvir, mas cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, mas sudo ouvir, mas cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, mas sudo ouvir, mas cego ver que esse choque faz milagre acontecer Ei, mas sudo ouvir, mas cego ver que Jesus Cristo faz milagre acontecer Deus é fiel Ei, mas sudo ouvir, mas cego ver que esse choque faz milagre acontecer